Júlio César foi uma das principais figuras da história do Império Romano. Conquistou as tribos gaulesas, tentou pacificar o Império e, sem querer, criou uma longa dinastia de Césares. Nesse vídeo, vamos ver 11 curiosidades sobre a sua história e, principalmente, seu legado. 1. Você sabia que a palavra cesariana nasceu de César? Cesariana vem do latim caedere, que significa cortar. Mas veio de César porque contam que o ditador foi retirado do útero de sua mãe, que já estava morta, com um corte na barriga dela. 2. O clã Júlia, ao qual Júlio César pertencia, acreditava ser descendente direto da deusa Vênus ou Afrodite na mitologia grega. Detalhe, César tinha duas irmãs que também tinham o nome Júlia. 3. Quando tinha 20 anos, César partiu para a ilha de Hodes, no Mais Gil, onde pretendia acompanhar um curso de oratória com o grego Apolônio. O problema foi que o navio onde se encontrava foi sequestrado por piratas, que exigiram resgate pela vida dos passageiros. O mais curioso é que César achou a quantia exigida por sua vida insultantemente baixa e insistiu para que seus captores pedissem mais. Mas, quando foi libertado, ele fez questão de ordenar a caça e a matança dos sequestradores. 4. Júlio César teve inúmeras amantes durante a vida, sendo a mais conhecida a rainha egípcia Cleópatra, com quem teve um filho chamado Pitolomeu Cesareal. Consta que César e Cleópatra mantiveram o romance durante 14 anos. 5. Júlio César concedeu a cidadania romana a quase todos os povos conquistados, pois acreditava que isso ajudaria a unir o império. 6. Consta que a frase, até tu, Brutus, teria sido proferida por César no momento em que percebeu que seu filho adotivo, Marcos Brutus, estava entre os conspiradores que tentavam assassiná-lo. Ela ficou famosa em virtude da peça Júlio César, de Shakespeare, mas alguns historiadores contestam a sua veracidade. Segundo eles, César teria dito algo como, você também, moleque? Um detalhe, ele teria dito isso em grego e não em latim. 7. Uma das principais heranças de Júlio César foi o livro A Guerra das Gálias, um livro sobre as campanhas contra as tribos gaulesas. 8. Nele, César não só conta como foi a guerra, como relata detalhes sobre os costumes das tribos que encontrou. 8. Foi César que, em 45 a.C., acrescentou um dia extra a cada quatro anos no mês de fevereiro, dando origem ao chamado ano bissexto. 9. O mês de julho, do nosso calendário, foi assim nomeado em homenagem a Júlio César, assim como Augusto recebeu esse nome em referência a seu sobrinho, Otávio Augusto. 10. O nome César tornou-se um título imperial ainda durante a vida do ditador. 10. Tal título surgiu provavelmente em 68 ou 69 a.C. Ele não só continuou sendo usado com o passar do tempo, como deu origem a palavras como César, em russo, e Kaiser, em alemão. 11. Escrita por William Shakespeare, a peça Júlio César possui um relógio que, durante um determinado ato, toca três vezes. 11. O detalhe interessante é que os relógios de ponteiros só foram inventados 1.400 anos após a morte do ditador. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não deixar de receber nenhum de nossos conteúdos.